Recentemente, né, uma notícia de mercado que o metaverso deve movimentar algo em torno aí de quase um trilhão de dólares na próxima década aí, né, de negócios. E alguns setores em destaque, como varejo, mercado de luxo, saúde, educação. E aí a gente vem para o tema principal dessa live, aonde que o metaverso vai impactar, né, e quais são as formas de impacto na educação das pessoas. Ô, Tiago, só um ponto antes aí, né, uma outra facilidade de infraestrutura que a gente tem agora, que facilita também esse novo mundo, né, esse metaverso, são as criptomoedas, né. Porque as criptomoedas é, com a criptomoeda você tem a possibilidade de estar no mundo, né, e quer comprar um terreno virtual naquele mundo, ou quer comprar a roupa da Nike lá dentro, ou comprar a roupa da C&A, e você pode pagar em qualquer moeda, né, numa moeda digital que funciona para o mundo inteiro.